Presta atenção, cara! Tava dormindo, né? O parênteses é a camisinha da matemática, te protege. Uma coisa bem irritante. Todo mundo me conhece, sabe que às vezes eu falo um pouquinho de palavrão, tá? Então caso não goste, não vai adiantar porra nenhuma. Isso é mais fácil pegar um homem bêbado. Qual que é a técnica pra não errar? Cu na mão o tempo inteiro. Sei que é meio pleonasmo, mas eu vou dar um de gostoso agora. Ó, fodeu! Eu sou o 60. Mentira, eu parei de medir quando eu vi que eu tava diminuindo. Tu vai chegar e fala assim, eu sei, sabe porra nenhuma. Não entendi nada, eu também não. Então vamos de novo. Esse negócio de cortar é a puta que pariu. É simplificar. Se tiver ruim, avisa. Não tem como com o visual desse ficar ruim a imagem. Mas de repente a internet não ajuda.